O último número do pilar à esquerda deve ser um zero. Tá, Jonah, qual é o número final de Shaqshell? Uma linha inclinada com dois pontos em cima. Sete, eu acho. Obrigada. Sete, eu acho. Sete, eu acho. Jonah. Ei, Lara, é a Abby. Oh, oi, Abby. Achei um mural. Parece mostrar um tipo de jornada. Entrando pela boca do jaguar, segue a serpente até o olho de prata. No caminho tem uma aranha e uma águia que sobe em direção a um templo. Certo, eu não entendi a maior parte disso. Mas a boca do jaguar é por aqui atrás. Sério? Sério. Escultura de gato, dentes grandes. Ah, aqui, ele voltou. Nora, você tá bem? É, vou voltar. Ótimo. Acho que você vai gostar disso. Não tenho certeza. Nossa, o dialeto é familiar, mas tem algo errado. Interessante. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Tchau, tchau. 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 Caramba, não faça isso. Desculpa, mais alguém sobreviveu? Não tenho a mínima ideia. Acampamento, aqui é a equipe Ômicron. Caímos numa emboscada. Acampamento, responda! Alguma coisa? Silêncio. Preciso ouvir. Ainda não consigo... Deus do céu! Elas estão aqui! Do que eles estão com tanto medo? Merda! Perdi meu rádio num acidente. O que foi isso? Cadê os reforços? Os reforços estão a caminho. Então mandei eles te apressarem, merda! Pra trás! Eu tô avisando! Fique longe de mim, caralho! Calma! Calma! Se acalma! Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram... garras... presas... Eles nos atacaram... só gritando... ossos... Acabou! Você tá a salvo! A gente já era! A gente já era! Tudo certo! Tudo bem! Só precisamos esperar até os reforços chegarem! Só precisamos esperar até os reforços chegarem! Os reforços chegarem! O que eu posso fazer para vocês? Não! 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 Não tem como ninguém sabe disso, né? Não tem como ninguém sabe disso, né? Pra onde foi? Acerta! O que são essas criaturas? O que se engano? Meio dedos, cada vez por toda parte... As criaturas os mataram, mas por quê? Jonah, Abby... Ei, Lara, eu vi uma coisa, a Trindade tá sendo caçada por alguma criatura, se bilava e se movia muito rápido. Lara, tá parecendo a lenda do pistaco, tá brincando com a gente? Não, eu sei o que vi. Você tá segura? É, eu já tô voltando. Não tem espaço suficiente pra isso. Tudo cheio, não posso cargar mais nada. Não tem espaço suficiente pra isso. Não tem espaço suficiente pra isso. E aí, já esteve lá embaixo? Estávamos esperando. O que achamos é contra? O mural mostrava uma série de provações. Acho que sei outro jeito de atravessar. Certo, eu vou na frente. Te vejo do outro lado. Tchau, tchau. 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 Consegui me ouvir, acho que ainda estou no caminho, na provação da aranha. Vou chegar lá em cima. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Jona, estou na próxima provação. A águia. Acho que tem algo a ver com o vento. Ainda estou seguindo para o oeste. Estou descendo. Tem um rio subterrâneo. O que tem no final dessas provações? A cidade oculta, mas o que mais? Espero que o Jona esteja bem. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Poderia ser uma escada se estivesse ligada. Preciso descer. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?